Bom dia! Tudo bom, Camilinha? Oi, Théo! Como é que vai? Meu nome é Suzana Moraes e hoje eu tô aqui com vocês pra dar uma dica da hora. Vocês imaginam alguma vez na vida uma coisa esquisita, tipo assim, um bicho, uma cabra sonhadora? Pois é, esse livro que tem uma história engraçadíssima, vou contar um pouquinho dele pra vocês. Foi assim, existia um homem, o seu Gomes, que tinha lá no seu rebanho de cabras uma cabra mais bonita, a mais especial, a que ele mais gostava. O nome dela era Gordolina. Isso mesmo, Gordolina. Mas aí uma vez Gordolina inventou de ficar doente. E o vizinho disse assim, eu tenho um remédio bom pra isso. Tu vai passar uma espuma nessa cabra, só que a espuma deixava a cabra verde. É, gente, isso mesmo. Imagina uma espuma e deixar uma cabra verde. E o vizinho disse mais, pra ela ficar melhor essa doencinha, além dessa espuma verde, você tem que dar um pouquinho de cachaça. Aí eu pergunto, vocês já imaginaram uma cabra verde ir bebendo cachaça? Gente, isso não podia dar bem, né? Não podia terminar direito. Mas foi aí que a história começou. Gordolina tomou uma cachaça e ficou de pileque. E aí, quando esse pileque chegou, ela começou a ter sonhos maravilhosos. E no final de tudo, depois que ela viveu várias aventuras naquele sonho, inclusive usando batom vermelho, já imaginou? Ela usou um batom vermelho e usou o perfume da sua dona também. Tudo isso pra conquistar o amor da sua vida. Adivinha? Ela conseguiu, né? Não ficou verde pra sempre não, tá? Depois disso, ela voltou ao normal. Mas quando ela voltou ao normal, ela já estava feliz e casada com um bode maravilhoso. Essa foi a nossa dica da hora de hoje e vale a pena conferir. Beijo, Camilinha. Beijo, galera de casa. Até a próxima dica. Tchau, tchau.